E na busca de um lateral esquerdo para a temporada de 2024, o Inter que planeja trazer de 6 a 7 reforços, um dos nomes que o Inter consultou e pode virar em uma proposta um dos destaques desse último campeonato brasileiro na lateral esquerda, que é o Marlon do Cruzeiro. No vídeo hoje eu quero te falar mais um pouco sobre essa possibilidade. Quero te falar também sobre Gabriel Barros e o futuro dele no Inter, ele que foi comprado no começo desse ano, com a ajuda de um investidor anônimo, juntamente ao Ituane, eu quero te falar um pouco mais sobre Gabriel Barros. Fica no Inter, vai embora, quero te falar sobre essa possibilidade e também um pouco mais sobre Gustavo Scarpa. Vai para o Inter, para o Atlético Mineiro e agora apareceu o Vasco da Gama e o Grêmio interessados na contratação do jogador. Eu quero te falar como é que está a atualização F5 sobre a negociação entre Scarpa e Inter. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia colorado, sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as cidades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com essas informações do dia de hoje. Eu quero começar aqui falando com vocês sobre a vida de Gabriel Barros, um atacante que chegou no começo dessa temporada, depois de um belo Campeonato Paulista pela equipe do Ituano. Foi um destaque dentro do Ituano, no Campeonato Paulista, na própria Série B de 2022, onde o Ituano quase subiu para a Série A, só não subiu naquela última rodada com a ajuda, né? Que o Vasco acabou subindo, teve aquele último jogo, que foi aquela grande decisão. Mas o Gabriel Barros foi um jogador que se destacou muito no Ituano e em alguns momentos foi chamar de um novo Gabriel Martinelli por lá, que também foi um jogador que saiu do Ituano. Mas no Inter ele não teve muitas oportunidades, nem com o Mano Menezes e nem com o Eduardo Cudê. Agora, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, ele recebeu uma oportunidade, já que o Wanderson sentiu ali uma lesão, enfim, sentiu alguma coisa, né? Fez a assistência para o gol do Alan Patrick, para o terceiro gol do Internacional, na vitória por 3x1 contra o Botafogo. Mas o que se sabe sobre a permanência de Gabriel Barros, tá? Já na metade desse ano, ele recebeu algumas propostas para ser emprestado. O Inter analisou essa possibilidade e ficou, o Inter definiu que, e fez um compromisso com o próprio Gabriel Barros, que ele receberia mais oportunidades. E o Inter recusou essas propostas de empréstimo. Agora, no fim da temporada, outros clubes voltam a sondar o Gabriel Barros, a fim de conseguir o jogador por empréstimo novamente. Mas, novamente, o Inter vai segurar o jogador, pois entende que é um atleta que pode receber oportunidades em 2024, como a pré-temporada do Eduardo Cudê. É um jogador que pode se destacar. E a ideia do Inter é segurar o Gabriel Barros, porque foi um investimento que o Inter fez. Não foi um investimento tão alto, a gente está falando aí de 3 milhões e meio de reais que o Inter investiu. A gente está falando aí de 600 mil dólares, 650 mil dólares que o Inter investiu. Não foi tão alto, além disso, não foi um pagamento à vista. Mas foi um valor considerável. Isso aí não dá para dizer, foi um valor considerável. Mas a ideia do Internacional, neste momento, é manter o Gabriel Barros, a pedido até mesmo do Eduardo Cudê, porque é um jogador de lado de campo. Hoje, ele é o reserva do Vanderson. Se o Vanderson não jogar, joga, por exemplo, o Gabriel Barros. Óbvio que o Inter vai trazer um jogador para ser reserva do Vanderson. Se fala, por exemplo, no nome do Bruno Rodrigues, do Cruzeiro. Mas, neste momento, a ideia é segurar o Barros. Óbvio, após uma pré-temporada, após, daqui a pouco, até o Campeonato Gaúcho, após acabar o Gauchão, se ainda assim ele não tiver recebido oportunidades, aí sim a tendência é que ele possa ser emprestado, por exemplo, a algum clube da Série A ou Série B, ou algum clube até mesmo com Portugal, enfim, que é um mercado que gosta bastante de jogadores brasileiros. Tá bom? Outra situação que eu quero falar com vocês, tá? Sobre Gustavo Scarpa. Como é que está a situação do Scarpa? Bom, a atualização sobre a situação do Scarpa é que tem mais clubes interessados. Além do Inter, Atlético Mineiro, que a gente já sabia que eram clubes interessados na contratação do Scarpa, a partir de agora aparecem mais clubes interessados. Quais são eles? O Grêmio e o Vasco. Só que, ao mesmo tempo que aparecem mais clubes interessados, o Inter ainda segue sendo o protagonista nesse negócio. Por quê? O Grêmio olhou valores e ficou sabendo que precisa investir nesse jogador algo em torno de 25 milhões de reais. E o Grêmio, diferente do Inter, não tem tanto dinheiro. O Inter vai investir 9 milhões de euros nessa janela de transferências. O Grêmio está procurando um substituto para o Soares. E eles vão gastar muito dinheiro. O Inter não precisa repor, por exemplo, o Enervalência. O Inter já fez esse nível de investimento. Então, o investimento que o Grêmio está aguardando para ser o grande investimento é no centroavante. E, além disso, o Grêmio já tem um camisa 10, que é o Franco Cristaldo. Na visão deles, não precisa de um outro jogador, porque o Renato não joga ali com dois meias. O Inter é diferente. O Inter joga com o Alan Patrick e joga com o Maurício. Jogam com dois meias. Um pela direita e um mais centralizado. E, além disso, o Maurício ainda tem a possibilidade de ser vendido. E o Inter, daqui a pouco, se vender o Maurício pelo valor que quer, que é 10 milhões de euros, pela metade o Inter consegue, por exemplo, trazer o Gustavo Scarpa. Mas, além disso, o Vasco, que esse é um clube que tem dinheiro. Todo mundo sabe que o Vasco é um clube que tem dinheiro. E agora trouxe o diretor executivo, que é o Alexandre Matos, que é um dos melhores executivos. Que, inclusive, se falava que ele estava fechado com o Roberto Melo. Mas, na verdade, eu não quis ter fechado com o Roberto Melo. Tanto que ele foi para o Vasco um dia após as eleições. Que aconteceram no Internacional. E tanto que o próprio Melo nem chegou a anunciar o Matos ao invés do Alessandro. E, por exemplo, ao invés também do próprio Abel Braga. Tá bom? Mas, sobre o Gustavo Scarpa. A atualização que tem. O Olympiacos já falou para ele que ele está fora dos planos. E o Nottingham Forest está só esperando uma proposta de venda para poder se vender esse jogador. Qual é o problema que o Inter entende nessa negociação? Não está com o Nottingham. O Inter topa pagar o que o Nottingham quer. Os 20 milhões. O que está esbarrando é os gatilhos e o contrato de salário com o Scarpa. 2 milhões por mês. O Inter quer reduzir esses valores porque é 2 milhões por mês. O Inter não tem condições para pagar. Mas é assim que está a negociação do Scarpa. Tem quatro clubes interessados. Entre esses quatro, o Grêmio é um time que sabe que não vai conseguir contratar esse jogador. O Vasco é um clube que aparece aí com uma possibilidade. E o Atlético está esbarrando com o Nottingham. Está esbarrando na compra. Nem chegou na parte do Scarpa. Está esbarrando ainda lá na compra dos 20 milhões de reais. Tá bom? Sobre um outro jogador que o Inter sondou. Informação trazida pela Rádio Gaúcha. É que o Inter buscou informações sobre Marlon. Lateral esquerdo do Cruzeiro. Cria das categorias de base do Cristian. Um jogador que foi muito bem nessa temporada. Um dos destaques da lateral esquerda. Na minha opinião, top 3 laterais desse ano da lateral esquerda. Foi um dos principais jogadores do Cruzeiro. Só não foi o principal porque o principal foi o Bruno Rodrigues. Que foi o artilheiro do time na competição. Mas o Marlon foi um jogador que se destacou bastante. Não dá para dizer que não foi. Porque foi. Foi um jogador que se destacou bastante dentro do próprio Cruzeiro. O Grêmio também tinha feito antes uma sondagem. E ficou sabendo que para comprar o Marlon. Precisaria gastar 20 milhões de reais. O Inter tem investimento, como eu te falei, para essa janela de transferência agora de primeira temporada. De 9 milhões de euros. Está falando aí que o Inter vai gastar 50 milhões de reais em contratações. Nessa primeira janela. Na segunda janela, que é a janela na metade do ano. O Inter está estipulando mais um investimento parecido a isso. A gente está falando que na temporada em todo. O Inter pode gastar no time com contratações 100 milhões de reais. Só que o Inter não quer gastar isso num lateral esquerdo. Porque o Inter entende que tem outros investimentos mais importantes. Scarpa, por exemplo. O Nair Tananes, um volante. Lucas Alário, por exemplo. São nomes onde o Inter gastaria, por exemplo, valores muito parecidos. E além disso, o Inter sabe que um lateral vai ficar livre do mercado. Que é o Iago. Que é um jogador que é cria do Inter. A partir de janeiro ele pode, inclusive, assinar um pré-contrato. Daqui a pouco o Inter consegue um acordo com o Augsburg para ir vir de maneira antecipada. Paga um dinheiro para o Augsburg para ir vir de maneira antecipada. Mas o Inter buscou valores sobre uma arma. Ficou sabendo quanto é que custava. Até por ter sido o destaque do Campeonato Brasileiro. Mas hoje é uma possibilidade extremamente difícil. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi.